Olá, eu sou o Vinícius Moreira, um dos integrantes do PME, que é o projeto de extensão lá da faculdade, da Universidade Federal de Juiz e Fora. Eu, juntamente com mais quatro autores, a Tainá, o Sábio, o Gabriel e o professor doutor Edson Toledo, realizamos a construção desse relato de experiência, cujo intitulamos como relato analítico do primeiro seminário online da Faculdade de Educação Física e de Esporto, a FIFID, na Universidade Federal de Juiz e Fora, a UFJF. Com a pandemia de Covid-19, os eventos com natureza presencial foram proibidos, e com isso os professores se reuniram e tiveram uma ideia de realizar um evento online, que fosse totalmente online, para poder passar também um pouco de conhecimento para os alunos durante esse momento. O evento foi, então, realizado durante três dias consecutivos, do dia 24 a 26 de agosto de 2020, com a participação voluntária dos próprios professores da faculdade e também com alguns convidados. Vale ressaltar também que o evento foi totalmente gratuito e com emissão de certificado. O objetivo, então, desse relato é mostrar o alcance do primeiro seminário online da FIFID, através dos dados obtidos por um dos promotores do evento, que seria o Premier. A divulgação, tanto a divulgação quanto a realização do evento, ficou por parte dos promotores do evento, que foi o Premier e a ACE Junior, a empresa Junior da faculdade. A divulgação foi toda feita através das redes sociais, através do marketing online, e para a gente coletar os dados, no ato da inscrição, os inscritos, eles deveriam preencher um formulário no Google Forms, e através disso a gente conseguiu alguns dados. Além disso, também pegamos dados do Instagram, através da postagem oficial do evento, no Instagram do Premier, e também no YouTube, através do canal do Premier, onde foi realizado o evento. Os resultados foram que 461 pessoas inscreveram para o evento, dentre essas pessoas, 432 eram vinculadas a alguma faculdade de educação física, e isso é bom, porque foi justamente o nosso público-alvo. 1.450 pessoas foram alcançadas através da postagem oficial do evento no Instagram do Premier, e logo no primeiro dia do evento tivemos 1.728 visualizações no canal do Premier, do Premier TV. A partir disso concluímos que o evento foi bem sucedido, e teve um alcance além do esperado, porque se você fosse colocar um evento presencial assim, provavelmente seria muito difícil ter uma magnitude dessa. É isso, muito obrigado.